Não é Natal, e é novo também, que seja feliz quem... Bem gente, estamos aqui nos Correios, o Natal dos Correios, é tradicional todo ano, entregando presentes para as pessoas carentes, para as crianças que são carentes. E essa festa hoje tem a presença do Papai Noel. Papai Noel, tudo bem amigo? Pô meu filho, tudo bem. É motivo de alegria, nós estamos aqui novamente, fazendo esse intercâmbio, levando alegria, o sorriso no olhar, o brilho nos olhos e a criança que vive em vulnerabilidade social. O pedido mais curioso que você recebeu nesse Natal? Meu filho, o pedido mais curioso, que por sinal sensibilizou muito o Papai Noel, foi a criança pedir apenas um abraço. Pediu apenas um abraço. Isto mostra a questão da vulnerabilidade que ela vive no seu lar, falta de afetividade que ela vive no seu lar. Como surgiu essa ideia dos Correios de homenagear as crianças carentes no Natal? Bom galera, essa é a iniciativa já de 27, nós estamos na 27ª edição, uma oportunidade que a gente consegue externar a nossa gratidão pelo trabalho que a gente tem e de forma solidária, levar alegria para a criança, principalmente as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. Olha aqui a criançada aí, uma beleza, viu? A presença da criançada com a chegada do Papai Noel. Vamos ter a entrega do presente, com a presença do Papai Noel, do pessoal dos Correios, e é importante que façamos esse registro, porque na realidade as crianças carentes precisam de paz, de presentes e de uma educação adequada. Viva o Natal! Viva! 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 Viva todos nós aqui presentes! Viva! Natal é isso, é paz e amor e solidariedade. Você pediu o que o Papai Noel? Hã? Você pediu o que o Papai Noel? Um gato de controle remoto, da polícia. Muito bem, você pediu o que? Um helicóptero de controle remoto. Meu filho pode ler a cartinha para o Papai Noel? Pode ler a cartinha aí, vai lá. Querido Papai Noel, meu nome é Luiz Felipe, eu tirei 10 na prova de matemática. E na de português, de ciência, eu tirei 9. Eu fui um menino muito bom e eu gostaria de ganhar um helicóptero de controle remoto. Sou muito inteligente, eu gostaria de ganhar um controle remoto da polícia. O Papai Noel vai entregar agora os presentes. Aqui o presente. Trabalho dos Correios que deviam ser imitados por muita gente que não dá nada para as crianças carentes. Então está aí um trabalho importante que tem que ser registrado pela boa imagem do Piauí, a sua TV Cidade Verde. Então é uma festa que merece os aplausos pelo trabalho realizado pelos Correios em todo o Piauí. Fica aí o registro e a certeza de que essa festa vai se repetir por muitas vezes com trabalho eficaz, um trabalho realmente importante dos Correios em prol das crianças carentes, aquelas que não têm condição de comprar um presente. que ninguém é triste, que não muda sempre amor. Oh Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Obrigado. Obrigado. Obrigada.